Fala, combatente! Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula da nossa Semana Zero, uma semana cheia de conteúdo, tanto aqui no nosso canal, quanto lá no meu Instagram, Thiago Henrique, Underline Elite 1000, tudo sobre carreira militar. Se você quer seguir carreira militar, se esse é o seu sonho, você tem que assistir todas as nossas aulas. Todas elas têm algum tipo de conteúdo, de informação muito importante, muito relevante para você, futuro militar. Tá? Então, a gente vai começar a nossa aula de hoje, já chega destruindo o like, já chega se inscrevendo no canal, falando sobre a primeira coisa que você deve saber. Qual que é a primeira coisa que você, se você quer seguir carreira militar, a primeira coisa que você deve saber, tá? Você tem que entender o seguinte, existem dois tipos de militares. A gente vai falar quais são as características desses dois tipos de militares, mas você tem que entender isso. Existem dois tipos de militares, tá? Isso é muito importante, tá? São os militares temporários e são os militares de carreira. Ah, tenente, eu já sei qual a diferença entre militar temporário e militar de carreira. Calma, guerreiro, fica tranquilo, tá? Que com certeza, durante essa instrução, durante essa aula, você vai ver que tem novos conteúdos que você ainda não sabia, que você não tinha conhecimento. Tá? Então, fica tranquilo. Tenha calma, tenha paciência. Tá, beleza? Então, ó, a gente tem os militares temporários e temos também os militares de carreira, tá? Antes de falar sobre militares temporários e militares de carreira, eu trouxe aqui a hierarquia dentro do Exército Brasileiro, tá? Eu trouxe a do Exército Brasileiro, não trouxe a da Marinha ou da Aeronáutica, porque a do Exército Brasileiro, normalmente, é a que mais pessoas conhecem, né? Porque muitos serviam ao Exército, enfim. Mas, basicamente, nas Forças Armadas, a hierarquia é basicamente a mesma, tá? O que muda são as denominações. Então, vamos entender a que é do Exército Brasileiro, ó. A gente começa com os soldados, tá? Como que eu posso ser soldado dentro do Exército Brasileiro? Fala pra mim. Deixa aqui nos comentários. Pra ser soldado dentro do Exército, você tem que ingressar através do alistamento militar obrigatório, tá? E aí, o soldado, ele pode fazer o curso CFC, curso de formação de cabo, né? Ser promovido a cabo. E aí, o próprio cabo, ele pode fazer um curso de formação de sargento temporário. E aí, ele pode ser promovido até terceiro sargento, beleza? Nós temos aqui os segundos sargentos, primeiros sargentos, subtenentes, fechando aqui, ó, os praças. Então, esses aqui são os praças. Do soldado até o subtenente, esses são os conhecidos praças. Então, quando a gente falar, ah, carreira de praça e carreira de oficial, tá? Quando a gente falar de carreira de praça, a gente tá se referindo à carreira desses militares aqui. Com um detalhe, tá? O soldado, o cabo e o terceiro sargento temporário, eles não são militares de carreira. Então, a gente não pode falar de a carreira do soldado, a carreira do cabo, tá? Então, é um regime diferente. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, beleza? E aqui, a gente começa os oficiais. Na verdade, o aspirante oficial, ele nem é um oficial ainda, tá? O aspirante oficial, ele é um praça especial. É como se ele estivesse aqui, ó, entre os praças e entre os oficiais, beleza? Depois do aspirante, nós temos o segundo tenente, primeiro tenente, fechando os oficiais subalternos, tá? No caso aqui, o segundo tenente, primeiro tenente. Depois temos os capitães, que são os oficiais intermediários. E aí, em seguida, nós temos os oficiais superiores. Major, tenente, coronel, coronel. Depois disso aqui, nós temos os oficiais generais. Então, o general de brigada, divisão, exército e o marechal, somente em tempo de guerra, tá? Então, essa que é a sequência aqui. Só pra que você tenha uma noção, a gente vai falar melhor nisso depois, tá? Mas só pra que você tenha uma noção. Quem faz o concurso da Escola de Sargento das Armas, por exemplo, da ESA, tá? Começa a sua carreira aqui, ó, como terceiro sargento, tá? Podendo ser promovido e chegar até, atualmente, até capitão, beleza? Quem se forma na Academia Militar das Agulhas Negras, começa a sua carreira aqui, ó. Como aspirante oficial, podendo chegar até Marechal, tá? No caso de tempo de guerra, tá? Então, em tempo de paz, general de exército, beleza? Então, só pra que vocês tenham essa noção aí, esse entendimento. A gente vai falar melhor sobre isso nas próximas aulas, mas só pra que vocês tenham esse entendimento prévio. Tranquilo? Então, ó, falei pra vocês que tem dois tipos de militares, não é mesmo? Nós temos os militares temporários e nós temos os militares de carreira. O que são os militares temporários? No exército, eles ingressam nas forças armadas através de um processo seletivo realizado pelas regiões militares. Então, cada força, tá? Tanto o exército, quanto a marinha, quanto a aeronáutica, possuem processos pra selecionar militares temporários, tá? Então, a gente vai falar especificamente aqui mais do exército brasileiro, tá? A marinha e a FAB, elas também realizam seus processos seletivos e eu deixei, eu vou deixar aqui na descrição um link pra que você tenha mais informações também, beleza? Então, ó, dentro do exército, tá? Quem quer ser militar temporário vai ter que participar de um processo seletivo. Quem que faz esse processo seletivo? As regiões militares, tá? Um militar temporário, ele não é um militar de carreira. Então, ele não passa a sua vida toda, entre aspas, num exército brasileiro, ou na marinha, ou na aeronáutica. Ele passa, no máximo, oito anos. Oito anos. Então, vamos voltar lá. Vamos voltar aqui. Um soldado, por exemplo. Um soldado que ingressa através do alistamento militar obrigatório. Aí ele faz o CFC, ele foi promovido a cabo. Depois ele faz o CFST, é promovido a terceiro sargento. E aí, até ele completar oito anos, ele vai permanecer como terceiro sargento. Ah, tenente, mas e se ele não fizer o CFC? Ele vai ficar oito anos como soldado, tá? Ou ele pode fazer o CFC e ser promovido a cabo. Vai ficar, ou até completar oito anos, como cabo, tá? Deu os oito anos, é o período máximo. Deu os oito anos, militar temporário, ele não pode prosseguir dentro das suas armadas, tá? Ele é desligado das suas armadas, beleza? E o que acontece? Existe uma limitação quanto a promoções, transferências e realização de cursos e estágios operacionais. Então, limitação quanto as promoções. Por quê? Porque, como eu falei pra você, o soldado lá, ele vai chegar no máximo a terceiro sargento temporário. Se ele não fizer um concurso, ele não vai poder chegar ali a capitão ou a primeiro sargento, enfim. Ele não vai conseguir, é o máximo que ele consegue, tá? Transferências. Então, é muito restrita essa questão de transferência. Dificilmente, tá? Em raríssimas exceções, um soldado, um cabo, um militar temporário, ele consegue ser transferido, beleza? Realização de cursos e estágios também, tá? A grande maioria dos estágios, tá? E todos os cursos do Exército Brasileiro são reservados a militares de carreira, tá? Então, é importantíssimo que você tenha esse entendimento. Tranquilo? Como eu falei pra vocês, ó, no Exército Brasileiro, os militares temporários, eles ingressam nas Forças Armadas através de um processo seletivo realizado pelas regiões militares, que é o PSS. É o processo simplificado, tá? O processo seletivo simplificado. Existem processos seletivos, ó, pra oficiais superior temporário, tá? Que aí você pode servir como major. Acredito que, não sei se você tinha conhecimento sobre isso, tá? Mas isso aqui é pra pessoas ali que têm uma formação de nível superior, uma formação acadêmica, uma formação científica de interesse do Exército Brasileiro. Você pode servir como médico farmacêutico, dentista ou veterinário. Você pode servir como oficial técnico temporário, combatente temporário, né? Que são aqueles que têm uma formação combatente nos NPORs e nos CPORs do Exército Brasileiro, tá? Sargento técnico temporário e o cabo técnico temporário. Então, essas são as possibilidades, pessoal, pra quem quer ser um militar temporário. Tranquilo? O processo seletivo simplificado é usualmente composto pelas seguintes etapas. Então, são essas as etapas, ó. Inscrição eletrônica, tá? Ou seja, através da internet, com pagamento da taxa de inscrição. Análise curricular, você envia o seu currículo e ele vai ser analisado. Apresentação de documentação e comprovação de títulos. Entrevista, inspeção de saúde, exame de aptidão física e inspeção de saúde complementar, tá? Isso aqui pode variar de um processo seletivo pro outro, mas, em geral, essas são as etapas de um processo seletivo pra você ser um militar temporário. Ah, tenente, e como que eu faço pra saber maiores informações? Você vai ter que ingressar lá no site da região militar, da sua região militar, pra acessar maiores informações. Então, normalmente, vamos supor aqui, ó, que você é lá do Rio de Janeiro. Procura aí no Google, dá um Google aí. Primeira região militar, tá? Então, você vai lá no site da primeira região militar e, normalmente, tem lá no menu processos seletivos. E aí, você procura lá, pega maiores informações, quanto que vai ser o novo processo seletivo, de repente, você liga lá na sua região. Ah, tenente, mas eu sou do Rio de Janeiro, mas eu quero participar de um processo seletivo lá em São Paulo. Posso? Pode também, lá na segunda região militar. Eu posso participar de um processo seletivo lá na décima RM, lá em Roraima, pra ficar lá perto do tenente Tiago Henrique? Pode também, sem problema algum. Então, você pode participar de processos seletivos espalhados por todo o Brasil, tá? A questão é que você vai ter que se deslocar, normalmente, né, pra essas regiões. Beleza? Então, ó, tá aqui, ó. Se você não sabe qual que é a sua região, tá aqui. Ah, eu sou do Amapá. Você é da oitava RM. Ah, eu sou da Bahia. Você é da sexta RM. Entra lá no site da sua RM e você vai ver, procura lá, processos seletivos, liga lá, manda um e-mail que eles vão te informar, tá certo? Sobre quais são os processos que estão existindo, quais são as vagas que tem, quais as especialidades e tudo mais. Beleza? Tranquilo? Vamos falar agora sobre os militares de carreira. Você já sabe que o militar temporário, ele ingressa através de um processo seletivo, que o militar temporário, ele passa no máximo oito anos nas suas armadas, que você pode ser um oficial superior, um major nas suas armadas, um major temporário. Você pode ser oficial temporário, oficial técnico, oficial combatente. Você pode ser um cabo temporário, um sargento temporário, tá? Então, como que você vai buscar informações na sua região militar, no site da sua região militar? Mas você pode também optar por ser um militar de carreira. O militar de carreira é aquele, ó, que ingressa através de um concurso público, tá? Então, pra ser militar de carreira, não tem outra forma. Ah, eu sou o filho do presidente da república. Não tem outra forma, cara. Você quer ser militar de carreira, você tem que fazer concurso público, realizado a nível nacional. Cada força possui as suas escolas. Quando a gente fala cada força, eu tô me referindo a Exército, Marinha e Aeronáutica, tá? Então, cada força possui as suas escolas de formação de oficiais e sargentos de carreira, tranquilo? Então, ó, a diferença aqui, ó, tempo de serviço. Enquanto os militares temporários passavam no máximo oito anos, oito anos dentro das suas armadas, tá? O militar de carreira, ele vai fazer uma carreira, como o próprio nome tá dizendo. Então, ó, tempo de serviço pra passagem pra reserva remunerada de 35 anos. Reserva remunerada é um outro termo que a gente utiliza pra falar de aposentadoria, tá? Porque o militar, ele não se aposenta, ele passa pra reserva remunerada, tá? Ele passa pra reserva e, em caso de guerra, em alguma situação, ele, inclusive, pode ser acionado, mesmo estando na reserva remunerada, tá bom? E, ó, e um detalhe aqui, o militar temporário, quando termina os oito anos de serviço dele, ele passa pra reserva também, mas é pra reserva não remunerada, então ele não recebe. O militar de carreira, quando ele termina os seus 35 anos de serviço, ele passa pra reserva remunerada, ou seja, ele vai receber o seu salário lá todo mês, beleza? Outra vantagem, promoções previstas dentro do plano de carreira. Então, você vai saber lá, cara, ah, eu vou me formar na mão em determinado ano. Seis meses depois, eu sou o segundo tenente, tá? Dois anos depois, eu sou o primeiro tenente, tá? Quatro anos depois, ali, como tenente, eu vou ser promovido. E aí, você vai sabendo, durante a sua carreira, com tal idade, eu vou ser tal coisa. Com tal idade, eu vou ser tal coisa. Você consegue planejar a sua vida, tá? Então, nas polícias militares, né, que de repente você tem algum parente que é militar, por exemplo, os planos de carreira, às vezes, eles não são tão bem seguidos, não bem definidos. Nas Forças Armadas, não. O plano de carreira, ele é bem definido. Deu a sua data de ser promovido, a não ser que você tenha algum tipo de problema judicial, por exemplo, você vai ser promovido. Tranquilo? Cursos de estados operacionais no Brasil e no exterior, tá? Então, existe uma pancada de cursos operacionais aí que você vai poder fazer durante tanto cursos operacionais, quanto cursos técnicos no Brasil e no exterior. Transferências, tá? Então, o militar, ele tá aí o tempo todo sendo transferido, beleza? Tem vídeos aqui no canal, inclusive, falando sobre as transferências. É uma grande vantagem, tá? Porque o militar, ele vai estar recebendo pra fazer essas transferências. E, além disso, o militar, ele vai ter a oportunidade de conhecer o Brasil, tá? De ter experiências em todo o território nacional. Então, é uma coisa muito, muito válida, muito rica. E eu coloquei outra coisa aqui, ó, os PNRs, tá? Que são os próprios nacionais residenciais. Tem vídeo aqui também no canal falando sobre isso. Mas os PNRs são aquelas casinhas nas vilas que tem, com certeza você já deve ter visto, aquelas casas que são próprias para militares de carreira, né? O militar, ele chega numa determinada cidade, ele veio transferido, ele chega numa cidade e ele vai poder entrar numa fila de espera pra morar em uma daquelas casas. Tranquilo? Então, ó, eu trouxe aqui, pessoal, pra que vocês tenham uma noção, da gama de oportunidades que existem. Isso aqui é só na Marinha do Brasil, MB, tá? Quadro Técnico de Praças da Armada, Colégio Naval, Corpo de Engenheiros da Marinha, Escola de Aprendiz Marinheiro, Corpo de Saúde da Marinha, Escola Naval, Quadro Técnico, Corpo Auxiliar de Praças, Quadro de Capelães Navais, Quadro Complementar de Oficiais Fuzileiros Navais do Corpo da Armada e Intendentes, Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais, Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais. Então, existe uma gama gigantesca de oportunidades pra você se tornar um militar de carreira. Muitos jovens conhecem só, né, a Escola Naval e o Colégio Naval e o Corpo de Fuzileiros Navais. Não conhece, por exemplo, que, ah, se eu sou médico, se eu sou dentista, se eu sou engenheiro, você também pode ingressar nas Forças Armadas pra ser um militar de carreira. Então, tá aqui, ó, tá? Os principais quadros aqui da Marinha do Brasil. Faz uma pesquisa aí que, com certeza, você vai conseguir mais informações. A FAB aqui, ó, curso de adaptação de dentistas, curso de adaptação de farmacêuticos, curso de adaptação de médicos da aeronáutica, estágio de adaptação de oficiais de apoio da aeronáutica, né, os quadros técnicos. Aqui, mais em amarelo, ó, eu coloquei os cursos da AFA, né, curso de formação de oficiais aviadores. A AFA, pra quem não sabe, a gente vai falar melhor sobre isso depois, é a Academia da Força Aérea, tá? Curso de formação de oficiais aviadores, curso de formação de oficiais de infantaria da aeronáutica, curso de formação de oficiais intendentes, e aqui, ó, eu coloquei em laranja os cursos da EAR, da Escola de Especialistas de Aeronáutica. Então, ó, curso de formação de sargento de aeronáutica, estágio de adaptação à graduação de sargento da aeronáutica, tá, então, e além do curso preparatório de cadestruar, tá, então, existe uma grande gama também de possibilidades dentro da FAB. Exército Brasileiro, ó, é B, Escola de Saúde do Exército, Instituto Militar de Engenharia, né, o IME, curso de formação de oficiais do quadro de engenheiros militares, isso aqui, pra quem já é engenheiro, tá certo, pode prestar esse concurso aqui, Escola de Formação Complementar do Exército, Escola de Sargento das Armas, Escola de Sargento de Logística, né, lá na ESLOG, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, tá, então, aqui também existe uma grande gama de oportunidades pra você que quer se tornar um militar de carreira. E quais são as etapas, tenente, gerais, de um concurso de carreira? Eu quero ser um militar de carreira, o que é que eu devo fazer? Qual que é o passo a passo? A primeira coisa é ler os editais e escolher os seus concursos-aulas, tá, eu vou falar sobre isso nas nossas próximas aulas, então, a primeira coisa que você tem que definir é quais são os meus concursos, e olha o que eu tô falando aqui, ó, quais são, quais são, por quê? O grande bizu é você focar em mais de um concurso, eu vou traçar toda a estratégia, tudo bizuradinho com vocês, tá, então, ó, quais os concursos, quais os meus concursos altos? Depois disso, você vai fazer a sua preparação intelectual e física, preparação intelectual e física. Por que que eu coloquei preparação intelectual e física? Porque não adianta nada você se preparar pra prova teórica, passar, e muito bem, e ser reprovado no TAF, que é uma das etapas do concurso militar. O TAF é o teste de aprendizão física, tá, então, todo concurso militar tem TAF. Eu, se você conhece a minha história, você sabe que eu, por muito pouco, não fui reprovado no TAF do concurso da SPCX, quando eu fiz a prova, por muito pouco, então, por isso que eu chamo a atenção, por isso que no nosso curso, no Elite 1000, a gente tem instruções voltadas pra preparação física, porque é muitíssimo importante, tá? Depois disso, você vai se inscrever no concurso e você vai fazer as provas teóricas, as provas do concurso, tá? Depois que você passar nas provas teóricas, você vai fazer a inspeção de saúde, avaliação psicológica, teste de aptidão físico, tá? E, passando por tudo isso, então, perceba, o concurso, ele abarca isso aqui, ó, prova teórica, inspeção de saúde e avaliação psicológica e teste de aptidão física, tá? A gente vai falar melhor sobre isso também nas próximas aulas. Feito tudo isso, você foi aprovado no concurso, em todas as etapas, você vai se matricular no curso de formação, tá? Então, por exemplo, aqui, eu fiz o concurso da ESPSEX, né? Me preparei, fiz lá o concurso da ESPSEX, tá? Passei na prova, passei na inspeção de saúde, passei na avaliação psicológica, passei no teste de aptidão física, passei em todas as etapas, apresentei meus documentos, tá tudo certinho. Você vai se matricular lá na ESPSEX e você vai dar prosseguimento, dar início e dar prosseguimento à sua formação, beleza? No caso da ESPSEX, você vai passar um ano na ESPSEX e mais quatro anos lá na AMAN. Depois disso, você vai, né, se formar e ser transferido pra sua primeira unidade, tranquilo? E como que funciona, tenente, a formação militar, a formação do militar de carreira? Isso nós vamos ver, combatente, na nossa próxima aula. Então, eu tenho certeza absoluta, cara, que você já tá muito, muito, já tem muito mais informações do que você tinha quando a gente começou essa aula. Esse é o nosso grande objetivo. Então, deixa eu te pedir uma coisa. Se você tá se sentindo beneficiado, se você tá gostando, se você aprendeu coisas novas durante essa instrução, o que você faz? Uma coisa simples. Curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo aqui em algum grupo que você participa. Manda pra alguns jovens que, de repente, você conhece, de repente, o cara tá perdido, não sabe o que vai fazer da vida. Manda pra alguém da sua família. Tá? Compartilha isso aqui, porque isso é conhecimento. E muitos jovens não sabem isso aqui. Muitos jovens perdem a oportunidade de ingressar numa formação militar, por exemplo, porque não sabem esse tipo de coisa aqui. Tá? Então, faz isso. Se você gosta, se você quer beneficiar outras pessoas, faz isso. Compartilha esse conteúdo com outras pessoas. Tranquilo? Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula. Fé na missão. Se você não me segue ainda no Instagram, tá aí. Thiago Henrique, Underline Elite 1000. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.